queridos eu estou hoje falando em Isaías falando em Isaías capítulo de número 30 capítulo de número 30 o Isaías capítulo 30 o profeta traz uma profecia do acontecimento que acontecerá com o povo de Israel um acontecimento é negativo para o povo de Israel e depois uma conclusão positiva por causa da misericórdia de Deus então é uma revelação de alerta para o povo de Israel capítulo de número 30 verso de número 1 diz assim do profeta Isaías então o profeta inicia dizendo ai dos filhos obstinados nesta versão que eu estou usando é NVI declara ao senhor o profeta falando que executam planos que não são meus diz o senhor sabe aquilo que você projeta e que Deus não aprova Deus não está neste plano neste projeto Deus não está mas você por você mesmo você segue você faz você investe e você acha que está dando tudo certo mas na verdade Deus não tem nada a ver com esse negócio isto fere a Deus porque Deus vem sempre alertando informando avisando busca primeiro as coisas do senhor consulto a Deus coloque todos os seus projetos sobre Deus que será bem sucedido povo de Israel é ciente disso agora eles executam planos que não são meus não são do senhor fazem acordo sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado os acordos são feitos sem a aprovação de Deus é que Deus está revoltado com esta situação e Deus está dizendo por que que fazem acordo sem a aprovação porque que anda por caminhos que não foi não fui eu quem guiei quem tracei quem projetei porque que entra em projeto sem minha consulta porque que entra em guerra sem a minha autorização porque que entra em guerra sem a minha consulta sem como me consultar o senhor está dizendo vocês entrarão em situações que vocês não conseguirão sair sozinho vocês não valorizaram o que eu tenho feito em vossas vidas vocês não estão dando valor na autoridade suplema sublime que está sobre vocês vocês querem dominar sozinho andar sozinho é fazer projeto e sonho sozinho sem a presença de Deus é isso que Deus está dizendo ele vai entrar com providência Deus está dizendo eu vou agir na vida de vocês vocês vão ver o quanto é triste andar sem a minha sem a minha autorização ou sem a minha aprovação ele segue dizendo fazem acordo sem a minha aprovação para juntar pecado sobre pecado porque assim Deus não vai autorizar ninguém entrar por caminhos pecaminosos não Deus cuida das pessoas para que eles não venham sofrer não venham não venham padecer Deus tem cuidado os filhos mas os desobedientes eles não esperam a palavra de Deus eles não esperam aprovação de Deus eles não esperam o que Deus acha de tal projeto eles já vão para os já vão para cima e já vão marcando reuniões por conta própria e o senhor está revoltado com o povo isto é uma profecia de Isaías contra o povo de Jerusalém que irão passar por esta situação o verso 2 ele diz assim ó que descem ao Egito sem me consultar deixa eu te falar você tem consultado a Deus para tomar suas decisões quando você chegou a esse estado que você se encontra foi Deus quem te levou foi Deus quem te preparou foi Deus que confirmou que aprovou e não está dando certo ou você foi por conta própria ou você entrou nessa situação por conta própria esta pergunta que não quer calar ela fica no ar e você pode colocar isso dentro de você fazer uma retrospectiva na sua vida foi Deus quem te aprovou este projeto Deus estava neste projeto foi Deus que oficializou esse caminho que você entrou foi foi autorização de Deus que te colocou nessa situação ou você foi pela sua empolgação foi pela sua visão pela imagem que você viu a imagem que apareceu a fantasia que você abraçou porque você está sofrendo agora qual foi a decisão que tomou no início quem foi que autorizou você qual foi a palavra que você ouviu Deus estava no negócio esta é uma pergunta que descem ao Egito sem me consultar para buscar proteção no poder de faraó o Senhor está dizendo desfez de mim não importou comigo me abandonou tomou decisão sozinho e foi buscar a proteção de faraó como se eu não existisse esta é a situação que Deus está aqui com o povo logo este este povo sofrerá a soite a ira de Deus sobre eles refugio refugia refugia na sombra de faraó ou pega o refugio na sombra de faraó sombra do rei do Egito ele diz mas a proteção de faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação é isto que vai acontecer é isto que está acontecendo com pessoas que tomaram decisão sem consultar Deus sem aprovação de Deus pessoas que não deram ouvido a aprovação de Deus e aí entrou numa situação difícil sabe o que acontece vai ter que humilhar vai ter que voltar vai ter que se acertar pedir perdão voltar novamente porque porque esse foi o povo de Israel o texto está dizendo vocês vão ser envergonhados porque porque vocês tomaram decisão sem a minha autorização não me consultaram então o senhor está dizendo então o senhor está dizendo pesadelos sobre pesadelos virá sobre a vida de vocês vocês me abandonaram e por conta de achar que já está dominando e já tem uma visão e que já sabe o que tem que ser feito esquece do Deus todo poderoso não mais consulta Deus acha que a oração não tem mais resposta acha que a oração não tem mais não tem mais aproveito desfaz de uma mensagem desfaz de uma oração não se importa com a palavra de Deus não se importa com a pregação da palavra e aí toma decisão precipitada o senhor desperta alguém nesta tarde volta para os pés do senhor volta para a presença do senhor procura voltar a consultar a Deus busque ao senhor busque ao senhor busque ao senhor conserta a tua vida com Deus procure a Deus para tomar decisão porque depois vão chorar amargamente porque tomou decisão precipitada sem a presença do todo poderoso deixa eu falar para você não dê um passo sem a consulta de Deus não dê um passo sem falar com Deus diga para o senhor senhor eu ao meu ver parece que é uma bênção parece que é uma maravilha mas se o senhor não aprovar não farei e que maneira o senhor pode fazer para você peça para o senhor faça alguma coisa que eu possa notar perceber que o senhor não está nesse negócio e eu já estou desistindo porque perdeu a minha família prevalece a palavra passage lá no senhor prevalece a palavra de Deus permanece a palavra de Deus em nossas vidas permanece a palavra do todo poderoso, é ele que rege a minha casa, é ele que rege a minha vida, é ele que rege o meu casamento, é ele que rege a minha vida da minha finança, é ele que rege a minha vida espiritual, é ele que rege a minha vida, é o senhor que está no barco, é o senhor que está na direção, ele é o general, ele é o comandante da sua vida, então dê satisfação a ele, fala com ele, não tenta levar o monte sozinho não, tu vai sofrer, não tenta caminhar sozinho não, você não vai conseguir, não tenta levar o teu casamento só você não, você não vai conseguir, traga Jesus para o meio desta situação, traga Jesus para o meio desta luta, traga Jesus para o meio, traga Jesus, traga Jesus para o meio desta vida e você verá que terá um equilíbrio nesta situação e as coisas vão se resolver para a glória do nome do senhor que fez os céus e também a terra. O Egito é como se você saísse da presença de Deus e ir para o mundo, buscar ganhar dinheiro em coisas que Deus não se aprova, procurem ver, procura, como se procurasse dinheiro no lugar que Deus não aprova, buscando as coisas no mundo profundo, buscando as coisas no mundo de pecado, esta é a ideia aqui, porque o povo deixou, o povo de Israel deixou o trono, deixou de oferecer sacrifício a Deus e levantar o altar para Deus para buscar socorro com faraó e o senhor está dizendo, voltará envergonhados. A palavra das quinze desta tarde, ela vem para despertar alguém que está esquecendo que existe oração, que existe a palavra de Deus, que existe conexão com o céu, o crente tem conexão com o céu, entra no teu quarto, feche a tua porta, fala com Deus, fala com Deus, se prepara para ouvir a palavra dele, a resposta dele, nesta mensagem, ele está falando com alguém, não tome decisões sozinho, não tome decisões sozinho, não, espera o sim ou não de Deus, espera a aprovação de Deus, espera o veredito de Deus, espera, se Deus aprovar você vai, se Deus não aprovar você fica, e se Deus dizer espera, você espera, porque quem manda na sua e na minha vida é o Deus todo poderoso, palavra das quinze para o teu coração, e que esta palavra possa fluir a cada momento no teu coração. Eu estou aqui, a palavra das quinze, pelas redes sociais, você pode me seguir por lá, e você pode também se inscrever no meu canal do YouTube, deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário, divulgue o trabalho, porque esse trabalho é um trabalho divino, um trabalho de bênção para a vida daqueles que for alcançado. Que Deus continue a benção na tua casa, o teu lar, a tua família, o teu casamento, seu todo poderoso na provisão na sua vida hoje. Consulte o teu Deus para tomar decisão. Querido Deus e bondoso pai, no nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade e pela oportunidade. Senhor, seu teu nome glorificado através desta palavra. Pai querido, cumpre esta palavra na vida do teu povo, a palavra que foi ministrada a senhor, que ela possa ser, meu pai, fazer a praz aonde ela chegar, porque o senhor é fiel, o senhor é o todo poderoso, é o Deus de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.